E em união fraterna com o nosso anjo guardião, os nossos mentores, vamos utilizar dos recursos sagrados da prece para sentirmos em nosso lar e em nosso coração a presença amorosa do Mestre Jesus, aqui representado por todos aqueles que por vontade de Deus, amparados por Jesus, adentrem nossa casa, trazendo o amparo, a sustentação e a luz que nós precisamos para a realização de mais este culto do Evangelho em nosso lar. Que Jesus, através destes abençoados tarefeiros de luz, ilumine as nossas consciências para a melhor compreensão da mensagem que nos for ofertada hoje. Que através desta mensagem alcancemos a oportunidade de evangelização e iluminação do nosso espírito. Rogamos ao Mestre da Luz, que através destes tarefeiros abnegados, possamos também levar a luz a cada cantinho da nossa casa, refazendo o campo vibracional do nosso lar, para que seja o porto seguro de acolhimento da nossa família. Que Jesus abençoe grandemente a cada um de nós durante o passe. Que o passe seja instrumento de limpeza e harmonização do nosso campo vibracional. Que o passe seja instrumento de tratamento e de cura das feridas não só do nosso corpo e da nossa alma, mas que também seja instrumento renovador de nossas forças para prosseguirmos a jornada. Que a água disposta a ser imantada receba as energias do mais alto, junto com as energias primárias da terra, se transformando no medicamento de alívio de nossas dores e no alimento do nosso espírito. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus, pela oportunidade de realização de mais um culto do Evangelho em nosso lar. E prosseguindo com os estudos do livro Pão Nosso, obra de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 112, continuação da mensagem anterior. Tabernáculos Eternos Abaixo, uma epístola, que está presente no livro de Lucas, no capítulo 16, versículo 9. Diz assim, Também vos digo, grangeai, amigos, com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles, nos tabernáculos eternos. Abaixo desta epístola, Emmanuel prossegue com a sua mensagem. Um homem despercebido das obrigações espirituais, julgará encontrar nesta passagem um ladrão inteligente, comprando o favor de advogados venais, de modo a reintegrar-se nos títulos honrosos da convenção humana. Todavia, quando Jesus fala em amigos, refere-se a irmãos sinceros e devotados, e quando menciona as riquezas da injustiça, inclui o passado total da criatura, com todas as lições dolorosas que o caracterizam. Assim também, quando se reporta aos tabernáculos eternos, não os localiza em espaços celestiais. O mestre situou o tabernáculo sagrado no coração do homem, mais que ninguém. O Salvador identificava-nos às imperfeições, e evidenciando imensa piedade ante as dificuldades que nos assinalam o Espírito, proferiu as divinas palavras que nos servem ao estudo. Conhecendo-nos os desvios, asseverou em síntese que devemos aproveitar os bens transitórios ao alcance de nossas mãos, mobilizando-os na fraternidade legítima, para que, esquecendo os crimes e ódios de outro tempo, nos façamos irmãos abnegados uns dos outros, valorizemos deste modo a nossa permanência nos serviços da Terra, na condição de encarnados ou desencarnados, favorecendo por todos os recursos ao nosso dispor, a própria melhoria e a elevação dos nossos semelhantes, agindo na direção da luz e amando-os sempre, porquanto dentro de nossas normas de solidariedade sublime, poderemos contar com a dedicação de amigos fiéis que, na qualidade de discípulos mais dedicados e enobrecidos que nós, nos auxiliarão, efetivamente, acolhendo-nos em seus corações convertidos em tabernáculos do Senhor, ajudando-nos não só a obter novas oportunidades de reajustamento e santificação, mas também endossando perante Jesus as nossas promessas e aspirações diante da vida superior. Emmanuel está nos chamando a atenção para que nós estejamos sempre dispostos a grandear amigos sinceros que estarão conosco nos momentos principalmente de nossas dificuldades, mas que nós também utilizemos de nossas forças, de nossos recursos para auxiliar a nós mesmos na construção do nosso tabernáculo interno para que ele seja o porto seguro para os justos e para os injustos nos momentos de todas as dificuldades, não cabendo a nós nenhum julgamento sobre a vida de cada indivíduo que nos procuram buscando o amparo e a sustentação nos momentos de dificuldade. Emmanuel prossegue em suas orientações, trazendo nesta mensagem que é continuidade da mensagem anterior, a trabalhar pela valorização de nosso tabernáculo interno, ou seja, do nosso templo interior, onde vamos cultivar irmãos, no sentido mais amplo da palavra, irmãos que comungam dos nossos verdadeiros ideais cristãos, mas que estejamos dispostos a abraçar tudo e todos, porque todos nós fazemos parte da mesma família universal. O tabernáculo eterno está no coração do homem, numa perfeita aliança com Jesus, onde o Cristo nos convida a abrigar em nossos corações todos os nossos irmãos, respeitando a individualidade de cada um. Neste momento, nós devemos aproveitar destas oportunidades para a prática cristã, sincera e verdadeira da fraternidade, do auxílio aos nossos irmãos nos momentos de dificuldade. O Cristo nos capacita todos os dias para que nós possamos fazer a diferença na terra, instruindo os nossos irmãos a fazer como nós, edificando em si os tabernáculos do amor para que a família universal possa ser amparada por todos nós, nos momentos mais difíceis, quando a dor e o sofrimento visita nossa alma. Emmanuel nos adverte sobre a importância de agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos encarnados na terra e o quanto nós podemos fazer por nós e pelos nossos semelhantes quando firmamos uma aliança sincera e verdadeira com Jesus, a fim de trabalhar pela iluminação do nosso tabernáculo interior. Neste processo, adquirimos na disciplina da prece a oportunidade de iluminar a caminhada não só de nossa existência, mas trabalhar pela iluminação da caminhada dos encarnados e desencarnados, que assim como nós está no caminho em busca da edificação interior. O Mestre Jesus, o eterno Professor de Alma, nos convida por meio de seu Evangelho a trabalhar pela nossa iluminação interior, tornando desta forma a nossa caminhada mais leve, fazendo do nosso espírito o oratório sagrado, tendo como Mestre e modelo o Cristo Rede Vivo, que renova todos os dias as nossas esperanças, para que, mediante ao esforço contínuo da evolução do nosso espírito, possamos um dia ser dignos e merecedores de alcançar a vida superior, mas que nós tenhamos sempre a aliança com o Cristo Jesus para não deixar os nossos irmãos para trás, que possamos trabalhar mostrando o caminho a todos aqueles que precisam alcançar a luz do Espírito. Então, que Jesus seja sempre para nós o Mestre, modelo e guia, que nos aponte o caminho e que nos capacite para que nós possamos não prosseguirmos sozinhos a caminhada em busca da nossa salvação, mas que nós possamos levar conosco todos aqueles que, assim como nós, desejam encontrar a luz do seu tabernáculo interior. Que Jesus abençoe o nosso querido Francisco Cândido Xavier pela mensagem que traz através do nosso evangelista Emmanuel, nos dando a oportunidade de olhar mais para o nosso interior, nos capacitando para levar conosco a missão de trabalho não só para a autoiluminação do nosso Espírito, mas abraçando também a missão de trabalhar como missionários de Jesus, levando a luz para todos aqueles que precisam de luz. E é com esse sentimento de gratidão que pedimos aos benfeitores amigos que nos dão sustentação no momento do culto do evangelho em nosso lar para vibrarmos por todos aqueles que vizinham a nossa casa, que moram no mesmo bairro, na mesma rua, que toda a comunidade receba a luz do Cristo Jesus no interior de vossos lares e de vossos corações. Pedimos a Deus pela luz sagrada em todos os templos de oração para que acenda dentro de todos os nossos irmãos a luz do seu tabernáculo interior através das mensagens do evangelho de Jesus. Que as casas de oração sejam o porto seguro onde os nossos irmãos possam encontrar a palavra que cura, a palavra que alimenta, a palavra que liberta. Que possam encontrar nas mensagens de Jesus o evangelho salvador, o evangelho que capacita a cada um a construir dentro de si o oratório sagrado que ilumina o vosso espírito. Que a bondade e a fraternidade não falte aos trabalhadores do Cristo Jesus para acolher as necessidades materiais e espirituais dos nossos irmãos. Rogamos a Jesus que esteja conosco neste momento onde nós vamos vibrar pela nossa família com sanguínea. Vibremos paz, luz, amor, aqueles que já retornaram aos educandários da alma. Aos que assim como nós se encontram na morada terrena que Jesus os alimente com seu amor que nossas vibrações toquem o coração dos nossos irmãos. que possamos utilizar, Senhor, dos laços consanguíneos para a construção de perfeita ponte de luz dos laços eternos através do amor, da bondade, da fraternidade e do perdão. E é chegado o momento de apresentarmos aos benfeitores celestes, aqueles que por vontade de Deus são nossos tutelados que convivem conosco sobre o mesmo teto. Que todos sejam abençoados pela luz do mais alto através dos benfeitores celestes que se encontram em nossa casa. Que neste momento seja dado a todos nós a oportunidade de trabalho para a limpeza e a harmonização do campo vibracional de nossa casa. Que as energias do nosso lar sejam renovadas. Que nossa casa seja escola de aperfeiçoamento dos valores constituídos para a iluminação do Espírito. Que nossa casa seja o porto seguro para o repouso da nossa família. Que saibamos partilhar com amor o alimento. E que todos possam encontrar em nosso lar não só o pão que alimenta a carne mas principalmente através do evangelho de Jesus o pão da vida. vamos pedir neste momento que estas energias sagradas alcance cada cantinho do nosso quintal alimentando cada uma de nossas plantas e que durante a semana elas possam ser berçário destas energias trazendo para nós a paz a luz a harmonia e o equilíbrio. pedimos a Jesus que estas vibrações e energias alcance cada cantinho onde nós acomodamos nossos animais de estimação e lhes servimos a água e os alimentos. Vamos com muito amor neste momento nos recolher a este círculo de luz para sermos contemplados com a oferta do passe que o passe seja um instrumento sagrado de renovação de nossas energias de limpeza não só do corpo mas do espírito de tratamento e cura das feridas do corpo e da alma que o passe revigore nossas forças para que durante a semana estejamos alimentados para prosseguir a jornada que a água disposta a ser imantada que ela receba neste momento as energias do mais alto junto com as energias primárias da terra se transformando nesta fonte rica de minerais sendo o alimento do corpo e do espírito o bálsamo de alívio de nossas aflições o remédio curativo para todas as nossas dores e é com este sentimento de gratidão que nós vibramos pelo nosso ambiente de trabalho pedindo a Deus e a Jesus que também renove as energias do ambiente de trabalho que ilumine o coração dos nossos companheiros de jornada principalmente o coração daquele irmão de mais difícil convivência para que nós possamos juntos através das forças divinas do trabalho buscar não só a contemplação pelas riquezas materiais mas principalmente que sejamos merecedores de alcançar as riquezas espirituais que a bondade e a fraternidade esteja presente entre nós no nosso ambiente de trabalho que sejamos uns pelos outros alcançando desta forma através do trabalho as ferramentas que nós precisamos para alcançar também a luz do nosso espírito pedimos ao mestre Jesus para que esteja conosco quando vamos vibrar agora por todos os lares para que sejam dignos e merecedores de alcançar a mesma luz que nós alcançamos em nossa casa vibramos pelos lares que padece pelas dissensões humanas pela mágoa pelo ódio pelo rancor que Jesus oferte as pontes sagradas da força do amor do perdão da bondade da fraternidade para dissipar de nosso coração a mágoa o ódio o rancor que as células familiares sejam fonte divina de enriquecimento para a melhoria da humanidade vamos vibrar por todos os lares que padece pela dor do luto que a prece seja o link sagrado entre os que ficaram com aqueles que foram chamados amorosamente a retornar para a casa do pai que estejamos unidos pelos laços fraternos do amor vibramos pelos lares que padece pelas enfermidades humanas Jesus cura todos os enfermos que estão hoje atados ao leito pela dor pelo sofrimento livra-os das mazelas do corpo e da alma conceda as bênçãos para que as famílias nestes momentos de prova estejam unidas pelos laços da fraternidade do amor abençoa Jesus os lares que hoje padece pela falta do trabalho do pão de cada dia da moradia segura abençoe as mãos humanas para que sejam uns pelos outros nos momentos de dificuldade dos seus semelhantes contemple os nossos irmãos com as bênçãos do trabalho que ele seja fonte divina para arrecadação dos recursos que assistam a família nas necessidades materiais e espirituais abençoa Jesus o nosso planeta terra que as nossas vibrações tenham o poder de tocar os céus e que os anjos junto com o senhor possa tocar a terra iluminando todos os corações humanos onde haja um coração humano que seja preenchido neste momento de fé luz amor e esperança na estrada da vida que nós não deixemos os nossos irmãos à beira do caminho nos capacite para que nós possamos levar os nossos irmãos conosco em busca da salvação eterna que sejamos uns pelos outros na assistência diante das dificuldades materiais e espirituais que não falte em nosso coração a fraternidade humana abençoa Jesus a nossa nação os seus governantes aqueles que foram constituídos para governar para o povo que estejam comprometidos com as políticas sociais para atender principalmente os irmãos no estado de vulnerabilidade social atenda Senhor o clamor das nações que perece com as guerras alimente os nossos irmãos de fé e esperança que estejam unidos através da oração ilumina o coração destes mandatários que promovem a guerra que possam neste momento receber do Senhor a divina luz e que possam trabalhar pela união do seu povo e não pelo horror da guerra ilumina toda a nossa terra preencha preencha-nos de fé e esperança diante de todas as dificuldades humanas dai-nos a oportunidade de utilizar do seu santo evangelho para alcançarmos a luz que o nosso espírito precisa e é com esse sentimento de gratidão e amor que agradecemos a nossa mãe Maria Santíssima que trouxe a luz para o evangelho desta manhã iluminando a nossa casa e os nossos corações agradecemos Mestre Jesus aos benfeitores amigos que nos deram amparo e sustentação para mais este culto do evangelho em nosso lar e juntos de mãos dadas vamos ofertar ao Senhor e ao Pai Eterno a oração que o Senhor nos ensinou que é o Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome assim na terra como nos céus pão nosso de cada dia dai-nos hoje perdoai Senhor as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixe Pai cairmos em tentação mas livrai-nos de todo o mal porque teu é o poder o reino e a glória sobre tudo e sobre todos nós Ave Maria cheia de graças Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus que assim seja graças a Deus e a Jesus por mais este culto do evangelho em nosso lar as nossas águas por mais este culto o reino entende Abertura